Meus amigos, minhas amigas, boa tarde! Flamengo faz jogo decisivo hoje na Europa. Vou falar também sobre o não de Jorge Jesus que virou sim e agora o sim de Jorge Jesus que virou não. Marcos Braz e Bruno Espino se reúnem essa tarde com o presidente do Braga. Vou falar também sobre três negócios fechados no Megão que vão render ao Flamengo 65 milhões de reais. Vou falar também que arco-íris LGBT está processando o Flamengo e também que fege e solta datas do campeonato carioca. Já se inscreva no canal, já deixa teu like, já ativa os sininhos das notificações porque eu estou chegando como? Cheio! Lotado! Papuçado! Transbordando assim, ó, de informação do nosso Megão. E já vou conversar com esse assunto, né, cara? Cara, esse assunto aqui que não tem como calar. Flamengo, eu não estou aguentando mais esse papo de Jorge Jesus, mano. Mas não tem como porque tudo está ao redor do Mister. Tudo está ao redor do Jorge Jesus. E ontem o Benja, o Benjamin Bacar, é, gostei, eu falei até inglês aqui agora. O Benja, né, tem que ter um programa na Fox, ele é muito amigo, ele é amigo pessoal do Jorge Jesus. E ele, a minha ação soltou, falei com um amigo em Portugal. Poxa, liguei pro Mister, não pode falar. E ele me disse que não tem como vir para o Flamengo agora. Cara, assim, eu acredito que na ponte do Benja, ele é muito amigo do Jorge Jesus. E claro, o Jorge Jesus também não pode ficar gritando pra todo mundo que quer vir para o Flamengo. Primeiro, que ele tem contrato. Segundo, que ele não vai querer abrir mão da multa que ele tem, mano. Ele tem uma multa que se ele sair agora, ele deixa de ganhar 5 milhões de euros. É uma grana braba. Detalhe, o Benfica também não vai facilitar a vida do Flamengo. Até porque o presidente Rui Costa mesmo já disse, cara, ó, não tem como. E a multa do Jorge Jesus é 6 milhões de euros. O que vale aí a vagatela aí, cara, de praticamente, colocar em mais de 28 milhões de reais. E o Flamengo não quer pagar essa multa. Diz, ó, não tem como pagar esse valor, faz 30 milhões de reais pelo treinador. Então, o que estamos todos contando é que o Jorge Jesus seja demitido. O Jorge Jesus ser demitido começa hoje, como eu disse na chamada do jogo hoje. que hoje tem Benfica e Porto, meus amigos. Jogo único pela Liga de Portugal. Quem perder dá tchau. O Porto hoje tem a maior torcida do mundo ao lado dele. Então, se o Porto vencer hoje, mano, vai ficar muito difícil, quase que insustentável, o Rui Costa, permanecer com o Jorge Jesus. Primeiro, ele já não gosta do Jorge Jesus. Segundo, a torcida já não quer o Jorge Jesus. Terceiro, jogadores não querem o Jorge Jesus. Inclusive, estão querendo fazer até greve. É, é, jogadores pedindo pra sair. Que não vai ficar com o Rolinho, tá pra ir comigo. Enfim, a situação do míster não tá legal. Não tá legal. Porém, o presidente também, meu amigo, tá querendo ver a diretoria do Flamengo pelas costas. E vai dificultar muito a vida do Flamengo. Porém, como o jogo é jogado, lambaria, pescado, essas coisas mudam. Assim, a prioridade sempre foi o Jorge Jesus. E admito, cara, confesso pra você hoje. Que se caso, mano, o Benfica perca hoje, muito dificilmente o Jorge... Cara, o Jorge Jesus pode ser demitido hoje ainda. Porém, se ganha, eu acho que é bom o Flamengo ficar esperando o Jorge Jesus também. Não, porque ele, cara, revende o Jorge Jesus também, mano. Cara, o Jorge Jesus ganha hoje, mano. Ele ganha no dia 30 do Porto, duas troletadas no Porto. Ela se ligou na coisa que tava na Champions. Mano, todo respeito. A torcida, até a torcida que odeia ele, é clássico. Ganhou o clássico sempre. Perdeu o clássico sempre. Ganhou o clássico, sobe. Perdeu o clássico, desce, não conhece. Então, vamos aguardar aí o jogo de hoje entre Benfica e Porto para falarmos mais sobre a vida de Jorge Jesus ou não para o Flamengo. Para dar de assunto agora, eu vou falar que Marcos Braz e Bruno Spindle estão em Braga. Isso mesmo. Estão na cidade de Braga, onde hoje vão reunir como presidente do Braga. Para onde? Vamos conversar com o Carlos Cavalhau? Não. Eles estão lá desde ontem, porém já estava agendada essa visita há muito tempo. Ontem eles foram lá olhar o departamento de futebol do Braga, olhar o gramado, olhar as novas estruturas. Enfim, uma série de coisas que eles foram lá olhar no Braga. Hoje sim, terá uma reunião com o presidente do Braga, onde Marcos Braz e Bruno Spindle vão falar com o presidente do Braga assim, o negócio é o seguinte, a gente veio do Brasil, a gente quer sentar, tomar um cafezinho, trocar uma ideia com o Carlos Cavalhau. Você libera? Daí, eles liberando, o Flamengo irá conversar com o Carlos Cavalhau. Se o presidente falasse, ó, não libera, daí não vai conversar com o Carlos Cavalhau. Então, estão lá em Braga, desde ontem, eles estavam lá olhando estruturas do Braga, departamento médico do Braga, fisiologia do Braga, gramado, centro de treinamento. Enfim, fazendo aí um minicurso de coisas para que eles possam colocar dentro do nosso megão, queridão. E hoje, ele será reunião com o presidente do Braga, não com o técnico do Braga. E, nessa reunião, irão perguntar se o presidente libera que eles possam fazer uma reunião com o Carlos Cavalhau. Até porque também o Braga joga hoje pela Liga de Portugal. Não teria nem como, né, conversar com o treinador. Mudando de assunto agora, eu vou falar de Vitor Pereira. Ele mesmo, Vitor Pereira, acaba de chegar em Portugal. Ele que foi mandado embora do Penebate da Turquia. Ainda estava lá em Istambul, resolvendo algumas situações particulares. Mas, embarcou essa manhã em Portugal. O Flamengo foi um dos treinadores. O Flamengo ainda não teve contato. Mas, segundo fontes minhas em Portugal, já está tudo acordado para que Flamengo e Vitor Pereira conversem na segunda-feira. Mano, Jorge Jesus vai ficar errada. O Flamengo e Vitor Pereira estão marcados, agendados, para ter essa conversa na segunda-feira. No nome de Vitor Pereira, um nome que me agrada bastante. Acho um excelente treinador. Quero o Jorge Jesus pela história que já tem no Flamengo. Mas, treinador para o treinador, ele e o Vitor Pereira estão ali, mano a mano. Dá de assunto agora, meus amigos. Vou falar de... Que... Arco-íris, cidadania LGBT, está processando o Flamengo. Como assim, Flamengo? É isso mesmo, meus amigos? A Arco-íris cidadania LGBT entrou com uma ação na justiça, perdendo ao Flamengo a explicação, porque o número 24 não está nas camisas dos inscritos, na lista de inscritos dos jogadores que vão jogar a copinha. Ou seja, a copinha começa no dia 3 de janeiro, termina a Universidade de São Paulo. E o Flamengo colocou lá a lista das camisas. Aí tem lá, camisa 1, número 1, número 2, número 15, número 17, número 23. Chegou na 23, pulou pra 25. Então, a Arco-íris cidadania LGBT está aí, mano, pedindo ao Flamengo explicações, cara. Eu estou indo aqui, não chega a ser ridículo. Por que o Flamengo não colocou? Tem gente que quer aparecer, mano. Coloca melancia na cabeça. Querendo explicações, o Flamengo não colocou o número 24, cara. Cara, eu vou ser sério pra você, assim, com todo esse perigo. Assim, eu, cara, assim, se tem alguém que não tem nada contra LGBT, nada contra ninguém, se tem alguém também que sofre racismo, são os negros. Eu sou negro desde quando eu nasci, eu sofri muito racismo. Então, bom, tem nada contra isso aí. Nada, nada. Agora, mano, esse cara querendo interferir no número de camisa do Flamengo. Pô, é sacanagem. Eu não colocou a 24, eu não quis colocar a 24, mano. Entendeu? São os meninos jogadores que escolhem. Você escolhe a sua camisa. Escolheu a 40, escolheu a 80, escolheu a 3, a 4 e a 23 e a 25. Mas ninguém escolheu a 24. Aí agora, estão querendo... Estão querendo... Na verdade, estão querendo o quê, mano? Não, sério. Estão querendo o quê? Ah, porque o número 24 é associado... Tá de sacanagem, mano. É associado. Estão querendo também que a cor rosa é associado. Ah, mano... Cara, vamos caçar no serviço, né, mano? Quer aparecer, coloca o cabelo já, rapaz. Tomar vergonha, rapaz. Aí, porque não colocou nem o mesmo tipo... Mano, não, assim... Dá boa, mano. Dá boa. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui, pra depois a pessoa não falar que você é homofóbico. Mano, se eu, tu faz coisa como sou, é homofóbico. E outra coisa. Eu sou negro. Graças a Deus, com muito orgulho. Esse teu povo sofrido e que toma racismo com força, até hoje, são os negros. Tá de sacanagem? Eu nasci com isso aí, respeitando todas as classes. Agora, carregado aí, meu padrão com o número 24, deixou de colocar o número 24, mano. Tomar vergonha na cara, rapaz. Dá licença. Dá de assunto agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá de assunto. Falaram agora que a Verge soltou o calendário do Campeonato Carioca. Isso mesmo. O Campeonato Carioca vai começar no dia 26 de janeiro, e vai ter fim no dia 4 de abril. Ou seja, o campeonato começa no dia 26. Marquem na sua agenda. Dia 26 de janeiro começa o Campeonato Carioca e no dia 4 de abril é o termo, o fim do Cariocão 2022. Não dá de assunto. Agora eu vou falar de Flamengo assinou três contratos. Isso mesmo. Já disse pra vocês aqui que o Flamengo colocou fechou com a Sportbet, com a Pixbet saindo a uma placa, e Flamengo renovou com a VAM e com a DC. Porém, isso tinha que passar pelo conselho deliberativo do Flamengo, tinha que votar. E ontem votaram aí o unanimidade, acertei a palavra, unanimidade, aprovaram, aprovaram. Então aí vai cair 48 milhões no bolso do Flamengo da Pixbet, 12 milhões da VAM, 5 milhões da DC, totalizando aí, meu irmão, 65 milhões de reais. Parabéns pro departamento de marketing do nosso Mengão, queridão. Parabéns mesmo ao departamento... Vou repetir. Parabéns ao departamento de marketing do Mengão. E disseram, tem mais coisas por vir por aí, cara. Palmas. Aparecem palmas, os caras são bravos, cara. Departamento de marketing do Flamengo, os caras estão... Ó, bravo, 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 bravo mesmo, mano. Ó, palmas, né, né. Os anti-spiram, mano. Os anti-spiram, mano. Os anti-spiram, mano. Os anti-spiram, mano. Ficam pirados, mano. O Flamengo consegue tanta grana, assim, mano. E sem depender de Crefisa, sem depender de MRV, de Padrinhos. Não, é porque a camisa é forte. Você, torcedor, é forte. Você, torcedor, é forte. Você, torcedor do Mengão, é forte. Ah, meu amigo, minha amiga. Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora. Deixa teu like. Compartilha esse vídeo em suas redes sociais pra não ajudar a se crescer no YouTube. Pode ser um grupo do WhatsApp da família, dos primos, dos colegas, do serviço, mano. Pode ser um grupo que tiver três, cinco pessoas. Não importa. Vai nos ajudar demais. Pede alguém pra se inscrever. Pô, pô, conhece o canal do Flamengo. Pô, dá um moral lá, escreve lá. Ativa o sininho. Dá essa posta pra gente, beleza? E não se esqueça, mano. Mengão é show. Mas Deus... Deus é mais.